Música Hoje em dia, a musculação vem sendo carro-chefe para diversas outras modalidades atingirem o sucesso. E sua prática é de extrema importância se bem orientada. Os nossos músculos nos movem. Quanto mais fortes e resistentes esses músculos estiverem, mais eficazes serão e nos moverão melhor e por mais tempo. O ideal é trabalhar o corpo todo, dando maior ênfase nos músculos mais requisitados pelo esporte. Por exemplo, um jogador de tênis. É de extrema importância que ele trabalhe os músculos envolvidos nas articulações do ombro, do quadril, do joelho. Se você joga vôlei, por exemplo, é muito importante trabalhar os músculos envolvidos na articulação do tornozelo, do ombro, do punho e a coluna. Então, a musculação, ela só vem para agregar e nos auxiliar nas nossas atividades da vida. Seja qual for o esporte que você pratica e qual for o seu objetivo, tenha sempre uma orientação bem qualificada. Vem para a Planet Team Monster. Planet Sports mudando a vida das pessoas. Música Música